É sabido por todos que a Europa dominou e colonizou quase o mundo inteiro durante quase cinco séculos. Foi considerada a época dourada dos seus descobrimentos africanos, como se os africanos estivessem perdidos. E aí, descobrimos! Obviamente que durante esses cinco séculos, do século XIV até o final do século XIX, os africanos foram os mais lesados pela colonização. A África era considerada praticamente algo que pertencia aos europeus. Mas há um fato curioso, é que dois países africanos, dois países escaparam da colonização. A África não foi totalmente colonizada, dois países escaparam dessa colonização. Estou a falar da Etiópia e da Livéria. Por que e como é que esses dois países escaparam da colonização? Por duas razões diferentes, obviamente, cada país tem a sua história. A Etiópia não foi por falta de tentativa. Quem foi ou qual foi o país que tentou colonizar a Etiópia? A Itália. A Itália passava, nos anos 1800, por um sofrimento desgraçado de miséria. Mais de 25 milhões da população italiana, pelo menos, tinha emigrado à procura de melhores condições de vida. A população era essencialmente agricultora. E viram os seus vizinhos, Portugal, Holanda, França, a colonizarem países africanos. Viram nisso também uma oportunidade, um pouco tarde, e a Eritreia foi a porta de entrada dos italianos. Não satisfeitos com a Eritreia. A Eritreia, inclusive, foi o país em que nasceu Leonardo da Vinci. Não satisfeitos com a Eritreia, criam a Etiópia. A Etiópia é um dos países mais antigos do mundo. E tinha o rei Malik, que se dizia descendente de Salomão. Recebeu bem os italianos e quase entraram em acordo. O que é que o acordo dizia que eles tentaram? Da parte dos Etiópios, eles queriam ceder toda a região da Eritreia para os italianos em troca de reconhecimento e armamento. E da parte dos italianos que escreveram italianos... Ou seja, o acordo da parte dos Etiópios que estava escrito na língua etiópica, a Mari... E o acordo da parte dos italianos e italianos dizia que a Etiópia seria basicamente uma colônia. E, obviamente, o rei não concordou. O rei Etiópio não concordou. E a Etiópia, como cria e como cria a qualquer custo, vendo declinada a sua proposta, declara a guerra a Etiópia. Na cabeça deles, a Etiópia era um país mais fraco que eles e mandaram simplesmente 18 mil homens para a guerra da parte da Itália. Os Etiópios, sabendo da resposta, ou seja, da possibilidade de ser atacados pelos italianos, prepararam 100 mil homens fortemente armados com armas modernas, coisa que os italianos não esperavam. Resultado, essa tentativa de guerra por parte dos italianos levaram a uma COSA que levou 7 mil mortos da parte da Itália, 1500 feridos, uns tantos graves, que é considerada a guerra mais rápida de uma tentativa europeia de ataque à África. Sem sucesso, obviamente, da parte da Itália nessa tentativa. E a Libéria. A Libéria é curiosa porque a Libéria é um país que foi criado por escravos vindos da América. Os americanos libertavam os escravos, ou seja, os escravos livres que eram libertos deviam ser inseridos na sociedade, mas não na sociedade americana. Então precisavam criar um outro país para colocar esses escravos. Por quê? Porque eles queriam evitar que os escravos livres e filhos de escravos livres se misturassem com os americanos brancos. Que integrassem a sociedade americana. Portanto, eles decidiram criar a Libéria. A Libéria não nasceu em Libéria. A Libéria não nasceu em Libéria. Ela mandaram os escravos africanos, ou seram escravos africanos, de volta para a África, num país que eles... Basicamente, a Libéria, eu podia não considerar, eu, como quem diz, como se eu decidisse alguma coisa, não devia se considerar um país que não foi colonizado. Foi um país protegido. A Libéria foi um país criado por eles escravos, descendentes de africanos nascidos na América. Que inclusive teve conflitos, e deve ter até hoje, de étnicos e de tribos. Tem libero-americano, americo-liberiano. Então, lá na Libéria tem assim, quem tem os descendentes provenientes dos Estados Unidos, e quem não tem, e quem é daqui mesmo. Porque, obviamente, eles não encontraram Libéria vazia, né? Tinha gente na Libéria. Mas, como a supremacia branca imperava, obviamente que conseguiram ter essa predominância, ou seja, conseguiram dominar. Bom, acho que consegui resumir a história dos dois países africanos livres do colonialismo. E é isso. Se subscreve o canal, não tem muito mais por hoje, e tchau.